Oplês, e aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, estamos de volta com o Sirius Skyline, depois de uma pausa por um dia, eu pensei que eu fosse morrer, vocês me xingaram, não sei o que, e eu falei, caralho, a galera gosta muito desse jogo, mas não é à toa, é um jogo muito bom, e eu estou gostando muito dessa série, eu queria desde já agradecer o apoio de vocês, que estão apoiando e sempre deixando o seu joinha, o seu favorito, é isso que faz com que a série continue, então caso você goste, não esqueça de deixar o seu joinha, meu Deus do céu, vai dar merda, vai dar merdosa! Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu favorito e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, beleza, já? Então vamos lá, tá rolando aqui navio cruzeiros, caralho, a gente precisa crescer a cidade, o pessoal tá meio puto, falando que as minhas obras arquitetônicas são feias, eu acho elas o máximo, tá? Me desculpa, gente, eu acho que eu tenho um puta dom aí, haha, ai galera, galera, bom, simbora então, primeiro de tudo, essa estradinha tá bem mal colocada mesmo, né, então tchau você! Ok, a gente tava crescendo pra cara, nossa, tem uma demanda industrial altíssima, então vamos entupir esta bagaça de escritórios, se não me engano a questão da água aqui já está ok, é só uma questão realmente aí de crescer aqui agora a área de escritórios e é nóis, né? Tem mais muita coisa pra fazer aqui? Não tem, né, não tem mais muita coisa, deixa eu passar uma estradinha arborizada dessa aqui, ó, eu gosto dessa por aqui, tá torno, nossa o pessoal me xinga tanto quando eu faço os negócios, Patipe, você faz um negócio mó torto! Véio, eu faço mesmo, tô nem aí, tem algumas coisas que eu não tenho muita frescura não, e essa é uma delas, beleza, tá faltando água pra aquele pico ali, Eita porra, como eu sou burro, eu esqueci de trazer água pra cá, véi, tá, beleza, então, a questão da água por enquanto ali tá ok, essa ilha industrial aqui também tá ok, deixa eu dar o gás na velocidade, o pessoal tá meio agoniado, o pessoal tá patife, você tem que ser mais rápido, evoluiu essa cidade, então tá bom, então vamos dar um gás aqui hoje, depois eu me viro com relação às necessidades de cada ponto da cidade, certo? Escritórios de média densidade dá pra fazer uns aqui, uns aqui, uns aqui, uns aqui, e uns aqui, e deixa não, aqui já tem cidade, já me incomoda misturar muito assim, mas aqui dá pra fazer, aqui também dá, ok, a gente vai dar uma ferrada no trânsito, mas pau na bunda, aparentemente o trânsito não é tão preocupante quanto eu pensava há um tempo atrás, né? Por aqui estamos ok, atendemos toda demanda, cara, toda demanda a gente atendeu, né? O pessoal tá questionando sobre a quantidade de bombeiros, vamos ver. Ó, primeiro de tudo, eletricidade mais ou menos ok, eu vou mandar mais uma usina nessa ponta aqui, então foda-se, questão da água estamos tranquilos, questão do lixo estamos tranquilos, educação estamos mais ou menos, vamos fazer um crescimento bem controlado aqui agora por causa da educação, as pessoas estão bem felizes, a questão da saúde está redonda, a questão da poluição não me atrapalha muito, a questão dos bombeiros, é necessário talvez mais um corpo de bombeiros por aqui, deixa eu colocar ele meio que por aqui assim, ó, aqui tá bom, aí já atende toda a necessidade de bombeiros dessa galera, criminalidade não é um problema absolutamente na minha cidade, pois é uma cidade desenvolvida, aprende Brasil, né? Uma cidade desenvolvida com empregos e educação, não tem criminalidade, então beleza, estamos tranquilão, vamos mandar uns comércios aqui onde for possível, só porque eu tô com, mano, isso aqui foi uma cagada, né? eu fazer comércios ao redor da cidade, né? Porque eu causei um problema de poluição sonora bem complicado mesmo assim, mas tudo bem. Bom, vamos mandar então residências de média densidade aqui, apesar de não ser o ideal. Ih, caralho, tem problema com a água aqui, galera, qual que foi a parada da água? Pera. Eu não entendi a parada da água, eu tô separando água de indústria de água das pessoas normais. Ó, isso aqui é água de pessoas normais, isso aqui é água do comércio, beleza. Puta, a galera tá assistindo falta de um lixão aqui. Puta que pariu, não tô atendendo a cidade do lixo, do lixo, ah não, tá sim. Ué, vamos de novo olhar então, a água da galera tá aqui, será que é porque o tratamento de esgoto tá sendo o mesmo pra, pra cidade, pra... Ah, o pessoal tá realmente com problema de eletricidade. Caralho, mano, eu tô bem perdido com a parada do esgoto agora, porque eu vi o pessoal reclamando da água de esgoto. Eu não tô vendo onde que tá esse problema tão grande. Ah, bom, eu acho que essa ligação, digas de passagem de esgoto aqui, é desnecessária, é a impressão minha. Porque já tá passando por aqui, por que que tá jogando pra cá também, se aqui já tem outra estação? Não, não precisa disso aqui não. Então, pera, vamos separar as estações, ok? Ah, e aí qual que é a parada? Aqui da indústria tá vindo e tá indo pra mesma estação. Eu vou tentar separar pra ver se é esse o meu problema. Eu vou tentar, então, fazer uma nova estação de tratamento de metrô por aqui, de esgoto por aqui. Ah, não, já tem. Nem precisa de outra. Já tem, ó. Tem uma separada pra indústria aqui. Eu não precisava, de momento nenhum, ter linkado essas coisas. Então, beleza, vamos dar um gás, vai. Despausa a bagaça. Eu quero crescer a cidade pra este canto daqui agora, né? Não, ainda tem uma demanda comercial meio alta, eu preciso cobrir essa demanda antes de tentar pensar em crescer a cidade. Ai, mas onde que eu vou pôr, galera? Eu precisava colocar aqui em algum ponto que já tem cidade, né? A parada é essa. Vou colocar por aqui, aqui, ó, que dá. Ó a galera portando aqui, ó, que foda isso, velho. Deixa eu colocar um... Deixa eu pintar. Eu quero pintar manualmente aqui pra não dar merda, não misturar muito com a cidade. Vai ter comércio perto do lixão, foda-se. Beleza. Eu acho que eu atendi a necessidade aqui. A demanda industrial também está coberta. Antes de crescer, eu queria deixar a parada bem redondinha, galera. Essa é a real, entendeu? Eu quero crescer? Quero crescer. Mas antes eu quero resolver, ó. Comércio de beira de estrada dá bacana. Deixa eu ver a questão da água. Ele só não tem água, né? Então eu preciso colocar água pra cá, preciso subir água pra cá e água pra cá. Ok. Eu preciso crescer, então, pra cá, pra baixo. Talvez seja o meu próximo alvo. Por que que está tão difícil de ter gente morando aqui? Será que eu preciso diminuir um pouco os impostos? A minha renda está bem alta. Mas a demanda de pessoas pra morar aqui é bem baixa. Vamos lá de novo. Não adianta eu colocar a casa ali. Eu preciso colocar mais escritórios. Essa é a real. Colocar escritórios aqui. Foda-se. Tá, demorou. Deixa eu ver se tem água. Acho que tem, né? Eu passei água pra cá. Passei energia também tem que eu tô ligado. Caraca, velho. Eu quero muito começar a crescer mais a cidade. Mas antes eu preciso de demanda residencial. O que não tá tendo. Não tá tendo demanda por residência. Então eu preciso deixar a cidade mais atrativa, né? Mais atraente? Atrativa? Não sei. Nível 3 de construção. Já foram todas. Vamos pro nível 4 agora. Eu posso colocar uma grande biblioteca. Começar uma grande biblioteca por aqui, assim, né? Crescer a cidade ao redor de uma grande biblioteca. E da questão da educação, acho que é uma boa ideia. Vamos fazer... Pera, eu acho que eu preciso fazer mais um distrito industrial. Essa é a parada. E aí, onde que eu posso emendar mais um distrito comercial? Mais um distrito industrial e comercial? Sem me fuder. Pra cá, porque aqui tá melhor planejado, certo? Então custa 14 mil. A gente vai comprar pra esse lado. Primeiro de tudo, vamos estruturar a questão da água. Tá, então eu vou construir. Deixa eu ver a questão aqui de... Deixa eu diminuir a velocidade. Vamos começar produzindo algo que puxe a água, certo? Pra cá. Então vai ser só a indústria aqui. Eu quero só crescer a parte da indústria aqui. E uma de tratamento de água, porque vai ter um esgoto próprio. Beleza. A gente vai começar a colocar ruas. Encanamentos. Então, de como que as pessoas vão vir pra cá? Elas vão ter duas opções. Ou por aqui. Certo? Essa vai ser uma das opções que eu vou ter. Ou por aqui. Por aqui eu preciso meter uma daquelas rotatórias muito loucas lá. Deixa eu ver se eu consigo. Dessa aqui dá? Dessa aqui dá, ó. Assim, né? Apesar que é ideal que eu já construa algo pra cima também. Porque daqui a um tempo eu vou precisar. Essa rotatória aqui é muito básica. Não, precisa sair essa aqui mesmo. Então, beleza. Vai ficar mais ou menos aqui. Deixa eu pausar. Destrói as estradas por aqui. Beleza. Constrói essa parada. Vai ficar meio torto, galera. Mas é a vida. Porque o negócio aqui não tá deixando... Eu deixar ele muito mais reto que isso. Ah, tá. Pra cá. Mais ou menos assim, ó. Beleza. Aqui. Ih, caralho. Não tá deixando eu construir por quê? Puto. O terreno é ingrim. Olha que merda. Aqui. Aqui deu. Beleza, então. Agora vamos começar a fazer as conexões. Ih, caralho. Tem a linha do trem aqui. Olha que merda. Tá. Vamos começar a fazer as conexões por aqui. Nessa estrada é assim? Não. Essa estrada é menor que essa. É assim, né? Mas sentido único? Ela é sentido único que eu tô ligado. Beleza. Daqui pra cá e daqui pra cá, né? Mano do céu. Que raiva que dá quando esse bagulho não quer... Cacete! Ah, essa aqui. Tá. Eu tava errado. Deixa eu destruir, então, essa bagaça aqui que eu fiz. E voltar e colocar essa aqui. Ok. Beleza, então. Já fizemos todas as conexões necessárias. Os carros entram e saem. Tem como vir pra esse quadrante aqui. Agora a gente vai ter que fazer a distribuição de estradas. Que eu vou colocar essa estrada aqui. Porque o fluxo dela é bom. Isso aqui eu quero tudo de indústria, tá, galera? Essa é a real. Isso aqui é sentido duplo ou é sentido único? É sentido único. Então eu preciso manter essa parada do sentido único pra cá. Deixa eu dar um page up aqui pra dar aquela... Aquela pontezinha. E depois desce de novo. Ok. Aí agora, vamos cobrir toda essa área pra cá. Toda ela pra cá. Toda ela pra cá. Pra cá assim, né? Beleza. A gente tem como entrar e sair da cidade sem maiores dores de cabeça. Opa, errei aqui um pouquinho, né? Vamos fazer de assim agora, ó. Opa, page up aqui. Play. E aqui eu preciso do page down e não tá funcionando. Beleza. Ai, que saco. Acho que eu levantei muito aqui. Deixa eu abaixar de novo. Vamos lá, pessoal. É difícil. É esse negócio de estrada, mano. É meu maior desafio nessa bagaça. Sério. Vamos ver. Pra cá e agora pra cá. Ai, boa. Deu. Beleza, então. Tá mantendo o fluxo certo. Tá, ok. E aí daqui, então, eu preciso puxar. Deixa eu alinhar bem aqui. Beleza. Então a gente já tem como entrar, né? Faz o círculo e sai. Aqui a gente tem estradas de ida e volta. E aí essa aqui eu quero que corte a cidade. Tipo assim, ó. Ela vem até aqui. Ela dá uma levantadinha. Cadê a levantadinha? Dá mais uma levantadinha. Não tá indo. Mais uma levantadinha. Puta que pariu. É muito íngreme. É muito íngreme. Cacete. Eu não queria fazer... Ah, puta. Eu vou tacar um cruzamento aqui. Foda-se. Honestamente, eu não queria. Mas dane-se. As pessoas vão precisar, né? Elas vão entrar. Elas vão precisar cortar a cidade. Então beleza. Nossa, ficou mais torto que não sei o quê. Ó a galera me xingando aí. Tendo fone quito porque eu faço esse bagulho torto. Tá, agora vamos cortar essa cidade aqui inteira, velho. Inteira, inteira. Essa é a real. Foda-se o trânsito. Foda-se o trânsito. Agora ficou muito torto. Eita porra. Aqui ficou muito torto, hein, mano? Vamos arrancar então essa estrada aqui. Beleza. E fazer certinho, né? Vamos fazer bonitinho. Senão o povo vai me xingar, Paté. Faz bonitinho. Beleza, galera. Agora sim ficou retinho, hein? Ó, aqui assim, ó. Não, errei. Mano, aqui a gente vai tacar a indústria nessa bagaça. Essa é a real. Pode até deixar correndo aqui porque eu preciso ganhar dinheiro porque eu vou gastar uma grana agora aqui. Em estradas, água e energia, né? Cara, eu vou tacar uma daquelas ursinas fodonas aqui. Vocês não estão ligados. Eu fiz a distância certinha? Não. Preciso diminuir um pouco aqui assim, ó. Não, diminui muito. Mais ou menos aqui. Beleza. Agora vai. Ok. Agora pra cá. Beleza. Perfeito. Mano, aqui vai ser só indústria. Só indústria. Indústria e comércio. Beleza. Pra cá. Talvez não aeroporto, mas, mano, daqui um tempo. Mas a parada aqui é só bairro industrial. É aqui mesmo. Puxei direitinho. Boa. E aí, por último, praticamente, né? Já é aqui assim. A gente vai puxar aqui pra cima. Beleza. Faltou isso aqui, mas eu vou deixar um espaço grande pra estruturas únicas. Tá. Agora eu preciso colocar alguma coisa de energia elétrica pra gerar energia elétrica. E eu acho que pra gerar energia elétrica eu queria colocar isso aqui, mas não tem dinheiro. Não existe bufunfa nos cofres públicos pra fazer isso. Então, dá um gás na velocidade, porque eu quero ganhar dinheiro. E vamos fazer na questão do encanamento, certo? A água vai ser puxada daqui pra cá. Né? Dessas duas. E vai passar por toda a cidade. Então, a gente precisa colocar um encanamento aqui. Um encanamento até aqui. Um encanamento até aqui. E outro encanamento que vem até aqui. Passa pra cá. E vai pra estação de tratamento de esgoto. Ok. Então, tudo linkado. Dinheiro subindo. Enquanto isso, eu vou juntando dinheiro pra construir a nossa usina. Mais pra cá. As pessoas estão começando a estudar os terrenos por aqui. Outro negócio de água pra cá. Outra parada de água pra cá. Outra parada de água pra cá. Outra. Outra. Quando eu fizer essas indústrias, eu acho que a demanda residencial vai subir, galera. Então, essa é a minha ideia. É otimizar a parte das indústrias e do comércio. Pra que aumente o interesse por residências. Pra que a gente possa crescer descontroladamente. Quero que sobre emprego aqui. Sobre escritórios. Que vai ser tipo a Faria Lima. Que é de São Paulo Manja. Tá. Agora daqui a gente puxa um encanamentinho pra cá. Só pra cobrir a área. E outro pra cá. Ok. Então, beleza. A ilha é praticamente completa. A gente vai juntar dinheiro porque eu quero colocar essa última energia nuclear aqui. Porque, mano, são átomos, né? Ele vai gerar energia pra caralho e eu não vou mais ter dor de cabeça com energia tão cedo. Olha, mano. Ela gera 640 megawatts de energia. É muita coisa, né? Muita coisa, jovens. Muita coisa. Então, beleza. Por enquanto a cidade tá ok. Eu acho que eu não tenho nenhuma outra dor de cabeça. Eu preciso... Quanto custa essa porra? 200 mil! Caralho! Ó, o pessoal tá desempregado, mano. E tá me dando dor de cabeça essa bagaça. Então, por enquanto, eu acho que eu já vou ter que começar a tacar umas indústrias aqui. Vamos, então? Tacar umas indústrias aqui? Simbora, vai. Primeira área de escritórios aqui desse negócio. Cadê o baldezinho de tinta? A gente vai pintar por aqui, por aqui, por aqui. Porque aqui dá pra puxar energia do outro lado ali, né? Sem muita dor de cabeça. Existe uma demanda alta pra isso. Então, isso aqui com certeza vai se preencher bem rápido. Até bom que eu vá crescendo meio progressivamente assim. Porque aí depois eu não vou ter problema com passar a energia pra lá, né? Então, a gente vai começar assim. Eu vou mandar uma usina dessas que é bem green, né? Pra cá. Então, a gente manda mais ou menos aqui assim, ó. Duas até. E agora eu puxo o cabeamento elétrico, que é a minha primeira opção daqui, né? A gente puxa pra esse primeiro comércio. E agora é só que eles deixarem se desenvolver que a energia se espalha sozinha. Beleza, galera. Agora é só deixar crescer. Vamos lá. Capacidade elétrica tá ok. Cidade se desenvolvendo positivamente. Ó, gerando dinheiro, gerando indústria, gerando emprego e tals. Energia elétrica se espalhando. O pessoal tá com problema de falecido, é a impressão minha. Serviço funerário tá ok, velho. Não tem porque o pessoal tá com dor de cabeça. Então, vamos lá. Tá crescendo a cidade pra cá. Até que, enfim, estamos reciclando, beleza. E eu preciso de comércio. Vamos lá meter comércio nessa bagaça também. Aqui nesse lado também, velho. A parada aqui é toda industrialzona. Dá pra meter um comércio aqui, um comércio aqui, um comércio aqui, outro aqui e outro aqui. Beleza. Vai crescer tudo junto, galera. Vai crescer tudo colado mesmo. Comércio, indústria. A parada é louca aqui, cachoeira. Cê é louco, cachoeira. Tá, 183 mil. Bom, eu preciso começar a aplicar algumas políticas de bairro aqui também, né? Principalmente nessa região aqui. Deixa eu ver se trânsito é um problema. Trânsito é um problema. Mesmo mega planejado, as ruasinhas todas bonitinhas e tal, é um problema ainda o trânsito, né? Foda-se. Essa é a real. Tô cagando. Aqui a cidade tá se desenvolvendo legal e a gente já cumpriu toda a necessidade de demanda comercial e industrial. A parada agora realmente é atrair mais gente pra cá. Como que a gente vai atrair? Com estruturas únicas. Eu queria colocar aqui a usina, então eu precisava juntar uma grana e pensar em colocar essa usina daqui, ó. E acabou a minha preocupação com... Cara, com energia, né? Eternamente. Eu vou mandar aqui essa usina. Beleza, a população tá parando de crescer. Mano, agora a parada é que energia eu estou gerando infinita energia, infinita. Eu preciso só dar um jeito de conectar as minhas redes elétricas com a usina, né? Vamos ver. Eu posso puxar um daqui pra cá, assim, né? E eu tenho que lembrar que eu tenho outra ilha ali. Então eu posso puxar daqui... Ah não, daqui já tem pra cá, beleza? Cara, pra eu puxar disso pra cá, eu posso fazer tudo pelo mar, né? Pelo mar e por fora, ó. Então eu posso passar, tipo, até aqui, assim, pelo mar. E agora aqui, assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um page up louco aqui. E elevar essa parada, ó. Demorou. Mano, eu tô fazendo toda essa estrutura aqui pra quando eu for crescer pra esse lado, já esteja tudo planejado, certo? Tô com um problema com um negócio incendiado por aqui. Deixa eu destruir essa bagaça. Onde tá? Aqui, beleza. Opa, tem uma galera sem energia elétrica por aqui, ó. Que merda. Opa, pode ser. Aqui, beleza. Vai, dá o gás aí. E vamos ficar de olho agora. Questão de energia, todo mundo sendo atendido. Questão de demanda, ainda existe demanda por comércio. Então vamos colocar mais comércio. Aqui, aqui. E aqui, beleza. Já vai ser suficiente. Isso aqui vai ser tudo escritório e comércio, galera. Vai ser, mano, um centro comercial fudido. Comprei uma ilha só pra ser um centro comercial. E as pessoas estão debandando. Que beleza, jovens. Eu preciso ano bater a meta de 5 mil, lá vai porrada. E as pessoas indo embora. Isso é ótimo, né? O que que eu tenho que fazer? As pessoas moram aqui, elas são felizes. Diminui impostos. Essa é a real. Ah, eu preciso diminuir impostos, né? Então vamos lá. Vamos diminuir os impostos dos edifícios de alta densidade. Foda-se. 1% talvez já seja o suficiente pra começar a crescer a cidade. Vamos ver. Mano, vai quebrar minha... Vai me quebrar financeiramente essa porra. A parada é ver se é suficiente, mano. E não tá... Não tá atraindo gente nova. Eu não tô entendendo por quê. Cacete. E agora, galera? E agora, galera? Eu preciso aumentar o interesse das pessoas na minha cidade. Eu tô com medo de abaixar os impostos. A não ser que eu abaixe o orçamento. Mas, cara, eu realmente tô com bastante dúvida do que... Ah, caralho. Falando em orçamento, eu posso fortemente diminuir o orçamento de energia, né? Ó, eu diminuo o orçamento de energia, ainda vai dar conta. Eu posso diminuir o orçamento de água, que ainda vai dar conta. E o de saúde, eu acredito que eu também posso diminuir, porque eu tive aquela crise de saúde e eu não tenho mais. Então, eu reduzi bastante os gastos. Agora, a próxima meta é diminuir os impostos, pra ver se a gente aumenta o número de pessoas. Tô com problema de incêndios aqui, pelo jeito. Deixa eu ver com a questão dos bombeiros aqui. Tá com problema mesmo. A gente vai mandar mais um corpo de bombeiros por aqui. Corpo de bombeiros dos grandes. E aí, eu acho que atende toda a necessidade dos bombeiros pra lá. E tem problema aqui também, ó. Então, mais um bombeiros pra cá. Deixa eu ver se eu consigo também diminuir a renda deles, porque eu não preciso de tudo isso. Beleza. Então, eu acho que por enquanto é isso, galera. A gente vai tentar reduzir os impostos pra ver se atrai o interesse de novas pessoas, de novas moradias pra cá. Certo? Eu tenho realmente que manter o equilíbrio entre impostos e investimentos. Eu acredito que agora a gente vai ter algumas... Eita, porra. O que a eletricidade não tá dando conta ali, velho? Por causa da baixa no orçamento? Caraca, como assim? O que eu posso fazer é fazer uma ligação externa pra lá, né? Eu tenho que puxar da nossa usina nuclear até a parada ali. Até aquela ponta da cidade. Eu sei que tá vindo pra cá e pra cá. Então, talvez eu puxando um cabeamento. Daqui. Daqui. Eu quero daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Eu queria... Não. Ah, cara. Isso eu der essa volta maior aqui, ó. É meio loucura, né? Vamos tentar? Vamos só ver o que acontece, né, galera? Essa é a real. Não, não dá. Eu preciso... Pegar... Ah, não. Dá pra eu pegar daqui, assim, ó. Jogar uma afiação pra cá, certo? Pela água. E pela água ainda eu ligar aqui, ó. Vamos ver se agora vai dar conta. Dá um gás na velocidade. Tá, beleza. Resolvi o problema da energia. O pessoal aqui tá com problema de água. Vamos ver a questão das águas. Não deveria ser um problema, porque afinal de contas tem tudo aqui. Mas ainda assim é um problema pra essa galera aqui. Eu não sei por quê. Dá um gás na velocidade. Vamos ver. Beleza. Atendemos a demanda de energia. Atendemos a demanda de água. Está tudo ok. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Eu conto com o apoio de vocês. Deixando o joinha favorito. Se você gostou, então não deixe de avaliar e voltar no próximo episódio aqui para muito mais aventuras na cidade. Ah, o pessoal pediu pra eu fazer isso aqui, ó. Cadê? Cidade sem nome. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, gente. Até aqui. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu! Um abraço do Patof. 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 Um abraço do Patof.